O que é campeão de quem faz mais pose? Campeonato de pose. É de brincadeira, Claudinha. Eu tô levando a sério, velho. Não, dito mesmo. Então eu tô gordinha daí, às vezes parece que eu tô... Dá mais pressão? Ah, não. Não tô exagerando, né, de gordinha. Impressão. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.